A CIDADE NO BRASIL 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 A mentalidade é realmente bom. Os membros acontecem. Mas as pessoas caçam bem. Isso é o quê? Isso é muito bom. Outra coisa é tomar conta. Bem, nós somos atreus. Nós recebemos essa área desística. O dente é o que nós estamos fazendo. Então quando estamos fazendo a família de sétiens, Não podemos nos sentirmos em quebra-se a primeira coisa. E a primeira coisa é que nós temos que fazer isso. Mas isso é muito bom para as pessoas. E isso é um resultado positivo. Porque as pessoas são asas de todos os que estão fazendo. A gente tem que fazer isso. Todos os que estão fazendo o que estão fazendo. E a mesma coisa que eles estão fazendo. E a primeira coisa que eles estão fazendo. o primeiro lugar tem que ser um trabalho que é uma coisa complexa não tem uma senhora, mas o senhor, o senhor, os seus irmãos, os irmãos, os governos, todos eles estão fazendo um trabalho eles estão fazendo um trabalho, todos eles estão fazendo um trabalho, eles estão fazendo um trabalho mas, pelo menos, são os três meninos, quando eles estão fazendo um trabalho Eles estão chegando no Brasil e colocando o governo de navegamento. Ontem não tinha idiotas. Só que eu não gostaria de fazer isso a pensar tivinha. Os dois ideais olhando. Mas eles ficaram com alguém e toa já vamos no Brasil. Vamos ver o que é o Brasil teify. Vão a caminhada de三 Estudando fica no Brasil. Você tem uma caminhada. Você pode fazer isso e olhar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. O que é o que é o que é o que é?